Livramento lotado, passageiros e fiscais tentando se entender. A integração começou em julho do ano passado, mas ainda há muitas dúvidas. Por mais divulgação que a gente faça, por mais informação que a gente transmita, eventualmente ainda aparecem passageiros com dificuldade de informação, mas que é sanada no terminal, porque nós temos equipe, nós temos uma equipe, tanto dos nossos fiscais como colaboradores adicionais, que fazem esse auxílio na informação e na orientação dos passageiros. Este mês foi concluída a ampliação do sistema. Moradores dos bairros Renascença 1 e 2, Gurupi, Manuel Evangelista, Parque Poti, São Paulo, Todos os Santos, Jardim Europa e Deus Quer já recebem os benefícios da integração. Os ônibus das linhas alimentadoras que saem dos bairros até o terminal voltam para a região mais rápido, o que agiliza a vida do usuário. Esta é a última etapa do processo de integração do sistema de transporte público aqui na zona sudeste de Terezina. A partir de agora, 21 bairros estão totalmente integrados. A média de passageiros é de 40 mil pessoas por dia e o tempo de percurso dos bairros até o terminal e do terminal para a região central de Terezina deve ser reduzido em no máximo 30 minutos. Apesar do tempo da implantação do sistema, muitos usuários ainda não conseguiram entender de fato como funciona o sistema de integração. Muita gente ainda não entende muito bem como funciona e acaba sendo prejudicada. Eu estava lá no terminal, a gente ficou lá esperando, né? E agora já voltou aqui, já tem que esperar de novo. Aí eu estou sem entender nada. A gente chega aí e fica procurando qual é o que a gente vai pegar. Então, fica na dúvida sempre. Para a S-Trans, tudo ainda é uma questão de tempo para que o usuário se adapte à nova realidade. O uso do cartão é obrigatório para que a integração aconteça. Tem dado certo. Nós temos tido alguns problemas, porque às vezes os cartões não passam, as pessoas pagam com dinheiro. Isso dá problema, porque tem que ter o cartão da integração. Então, tem tido alguma dificuldade. É o tempo de se adaptar, todos os passageiros, para se acostumarem ao novo método de transporte.